Sabe família, é isso mesmo, chegamos em Piracaya daqui a pouco, ó Continua no vídeo aí, certo? Daqui a pouco vai estar daquele jeitão Alô Elite Clube, calma que nós estamos chegando, hein? Já chegamos na cidade, daqui a pouco, calma, calma Joga a bunda no chão, o copo na mão Só não derruba não, nove anos Cala as notas e prescura e vai chuga 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 no Bitcoin chuga chuga T droite do Bitcoin Нação Con exchange your bod穀 hurray Chuga no Bitcoin